As investigações da operação Águas Limpas de Lages continuam. Integrantes do GAECO estão em Florianópolis, onde entregam o inquérito ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ainda em coletiva, no dia 13 de novembro, o GAECO confirmou que há outras pessoas envolvidas no esquema. A Procuradoria Geral de Justiça está analisando em conjunto esse procedimento para saber de eventual envolvimento de eventuais pessoas que foram privilegiadas. Segundo as últimas informações, o prefeito Eliseu Matos estaria diretamente ligado ao esquema de corrupção envolvendo a Semasa. Os dois empresários da Viaplan, Arnaldo Scherer e Julian Scherer, presos em flagrante no dia 12 de novembro, receberam um alvará de soltura e ganharam liberdade na última quarta-feira. Já o ex-secretário da Semasa, Wilson Rodrigues, preso desde o dia 13 de novembro, foi transferido do presídio regional para o presídio masculino no bairro Santa Clara, onde o motorista do prefeito Eliseu Matos, Antônio Carlos Simas, também continua detido. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto